Rafael Cabral tá sofrendo, sofrendo não né, tá percebendo, flerte, 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 sondagens e tudo mais. Joga aí a manchete do supersport.com.br no nosso portal OI, onde você pode ter mais informações, não só sobre Rafael Cabral, como também sobre todo o futebol de todo o mundo. Lugão, Sampdoria? Vou parafrasear, Leopoldo Esquerda. Conhece aquela música do Nando Reis que fala assim, ó, estranho seria se eu não me apaixonasse por você? O que que leva a pessoa a se apaixonar por alguém? Quando a pessoa, né, comparece, tal, e tudo, é um homão. O tripadão faz fofoca, tripa. O que acontece é o seguinte, então eu falo isso porque quando a pessoa corresponde, a outra se apaixona sem dúvida nenhuma. Rafael Cabral tá sendo, recebendo esses flertes aí, essas sondagens, por causa do excelente trabalho que vem fazendo no Cruzeiro. E gente, não é nenhum absurdo a gente cometer erros, exageros aqui, porque nós somos passionais, nós somos torcedores. Às vezes a gente comenta no calor da emoção, do momento. E naquele primeiro momento da temporada eu tinha uma insegurança muito grande com o Rafael Cabral. Não só eu, eu tenho certeza que boa parte da torcida do Cruzeiro também, né, mas sempre defendi o Rafael Cabral e pedi respeito por ele. Principalmente por aqueles que iam nas redes sociais para ofender o jogador. Hoje o Rafael Cabral mostra o seu valor, muito humilde, muito simples. Nas redes sociais, inclusive, ele já falou com a torcida do Cruzeiro, falando que ele precisava de um tempo para se adaptar e que ele ia melhorar. E hoje ele se encontra no seu melhor momento dentro da sua passagem no Cruzeiro. Olha, não vai, porque ele confia no projeto do Cruzeiro, sabe que tem muita coisa ainda para entregar e acha que ele pode escrever uma grande trajetória com o Manto Sagrado. O Rafael Cabral, aos 32 anos, tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2024. Está garantido o contrato, não tem aquela história de estar seis meses de fechar e pode assinar com o outro. Mas acho que o Cruzeiro chama antes para poder conversar, fazer ajustes e melhorar. Agora, o mercado internacional tem mais grana, né? Mesmo assim, não está seduzindo nem jogador, muito menos o clube. Eu acho que o principal dos jogadores hoje em dia, os que estão no Cruzeiro principalmente, Rafael Cabral, especificamente. Eu acho que ele entende que sair agora seria muito ruim para a imagem dele também, principalmente por tudo que ele tem feito e por ter mostrado realmente para a torcida do Cruzeiro que confia no projeto do Ronaldo Fenômeno. É isso que eu falo com vocês. Acho que o Ronaldo, a diretoria do Cruzeiro, vai chamar o Rafael Cabral ainda para conversar, muito antes, inclusive, daquela condição de renovação lá dos seis meses para ficar livre. Acho que chama bem antes, garantindo o acesso para poder melhorar essa condição de salário, tempo de trabalho, continuidade, isso tudo, né? Fato é, baita de um goleiro e acho que tem tudo para escrever uma grande história com a camisa do Cruzeiro. E já que o meu tio fixou aqui o Rafael Cabral no telão, próximo de você, você disse que tinha flerte, o Turipa ficou preocupado, deu um abraço. É nóis, irmão! Aqui o Rafael está mostrando aqui, pá! E ele veio com responsabilidade muito grande, né? Muito grande. Substituiu o Fábio e é um ótimo goleiro, Rafael. Agora olha que interessante, ele era segundo goleiro, né? Lá no, do Leeds, se não me engano. Não era do Leeds, não, esqueci agora o time que ele jogou. Até comentei na época quando ele veio para cá. Ele era o segundo goleiro lá. Quando ele vem, obviamente que ele não estava com ritmo de jogo. Treinando, jogando, depois da... A primeira grande partida do Rafael Cabral foi aquela com o Fluminense, lá no Maracanã. Ali eu falei assim, cara, esse camarada está melhorando muito. E no jogo contra o Bahia, a gente não... Não é nenhum exagero dizer, porque às vezes a gente pode, de repente, menosprezar pelo fato da competição ser uma competição que muitos aí correm dela e fogem dela. Eu fugi por muito tempo, inclusive. Mas foi uma das maiores atuações de um goleiro no Mineirão, isso é indiscutível. Não é nenhum exagero dizer, porque às vezes a gente pode, de repente, menosprezar pelo fato da competição ser uma 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 competição.